Aos poucos, fiéis chegavam ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade para um momento especial. Sábado foi dia de gratidão para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Dia de agradecer pelos 10 anos da campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte em 10 anos oportunizou para muitas pessoas o exercício da solidariedade. Quando a nossa igreja recebe ajudas de pessoas, não recebe por receber, em primeiro lugar é para educar o coração de nós todos na solidariedade. E a nossa solidariedade se desdobrar em benefício para o bem dos pobres, da evangelização, da proclamação da palavra de Deus e do cuidado dos lugares que nós mesmos usamos. Durante o dia, vários eventos foram realizados em comemoração à data. Na hora do almoço, um programa especial e ao vivo apresentado pela jornalista Síria Caixeta, direto da ermida, levou aos telespectadores um pouquinho do que é feito com a ajuda de muitos. A Sônia, que acompanhou toda a programação, é uma das pessoas que ajuda a manter essas obras. Tem mais ou menos um ano que eu estou fazendo parte do Faço Parte com muita felicidade e eu fiquei sabendo vindo aqui. Eu vim passear aqui há um ano atrás, mais ou menos, e vendo toda a obra, toda a melhoria que teve aqui, porque tinha muito tempo que eu não vinha, eu achei muito bacana e vi alguns folders falando da campanha e do trabalho social também, né, que faça parte não é só para a obra da igreja, mas também ele se reverte para ajudar muitas pessoas carentes. E eu quis fazer parte desse projeto tão maravilhoso. Projetos que dão oportunidades, como as que Rafael tem tido no projeto Providência, um dos trabalhos amparados pela campanha. Rafael, se você não estivesse participando desse projeto, o que você estaria fazendo? Você imagina? Nossa, eu não imagino que o projeto dá muitas oportunidades às crianças, também do aglomerado, que tem muitas coisas erradas no mundo de hoje. Tem muitos adolescentes usando drogas e o projeto, com certeza, ajudou a fugir disso. Mais do que bens materiais, um gesto de amor ao próximo. Se a gente poder dar o afeto, que é o mais importante, eu digo que não é nem o alimento, é o afeto, a nutrição afetiva, é o mais importante para as pessoas, porque ali ela tem dignidade, ela tem a possibilidade de ter uma convivência comunitária, familiar, conviver com pessoas que vão dar o que é mais importante na vida dela, que é o afeto. 2018 foi um ano muito especial. No ano que a campanha faça o parte completa há 10 anos, as doações cresceram, o que permitiu ampliar ainda mais ações missionárias da igreja entre os mais necessitados. Foram mais de 320 mil atendimentos. Para ser mais exata, já são 329 mil 710 motivos para agradecer. E a ideia é estar ainda mais próximo de quem contribui com essa causa. Para o ano que vem, o nosso maior desafio é estreitar cada vez mais esse laço com os atuais doadores e fortalecer a nossa parte de prestação de contas. Ainda não se convenceu em fazer parte deste trabalho? Então escuta só o que a Evelyn tem a dizer. Pensem nas pessoas que vocês estão ajudando, porque realmente o projeto salva muitas vidas. Então ajudem!